Fala tiradores, tudo bem com vocês? Vamos estar fazendo mais um vídeo aqui da nossa série nacionais versus importados, ok? Hoje a gente tem aqui, para comparar com o HN, o chumbo JJ, slug JJ, ok? Eu não estou com a embalagem dele aqui porque eu só estou com as amostras ainda, mas sobrou alguns slugs aqui da gramatura que o cano da M22 gostou. E eu já pedi mais slugs desse, vai estar chegando aí essa semana, ok? Só que eu estou ansioso para fazer esse teste aí, para ver como é que esse chumbo vai se sair aí também. Qual é a ideia? Eu acredito que a gente tem hoje chumbos nacionais com a mesma qualidade dos chumbos importados que a gente acaba pagando uma fortuna, né? Então, a gente está fazendo esses grupos aqui para provar isso, ok? Depois a gente vai fazer a avaliação aqui em cima da bancada, né? Com nossas moedinhas. Só estou sem a moeda de um real aí. E como eu estou no sítio, né? Fazendo os vídeos aí, eu não encontrei a moedinha de um real, mas até agora todos eles passaram aí no mesmo padrão, né? Maravilha, então? Vamos fazer o vídeo aí. Já está gravando aqui. Vamos nos posicionar. Lembrando aí que a gente está com, para essa gramatura, 280 metros por segundo, né? A gente tem a pré-câmera aqui da válvula reguladora do Zeca, mais 5 centímetros, que a gente acabou estendendo aqui. Nesse momento a gente está faltando cilindro aqui, né? Mas a gente está com um projeto aí em mente. Vamos ver o que que rola aí. Vamos lá, então. Chumbos log da JJ a 45 metros. Primeiro disparo. 22,4 grains, ok. Segundo disparo. Terceiro disparo. Ok, pessoal? Ficou esse grupo aí, cinco disparos, né? E apesar do primeiro disparo lá sempre dar um fly, né? Por causa da reguladora, o nosso novo projeto aí, estou pensando em botar duas reguladoras, ok? A primeira do primeiro estágio e a segunda continua essa válvula reguladora do Zeca aqui. Ficou um grupo excelente aí. Vamos trazer para a bancada para a gente estar analisando aí. Bom, pessoal, esses aí foram os agrupamentos, então. Analisando aqui, né? O chumbo HN, apesar desse fly. Ele ficou aí com o agrupamento muito bom, né? Porém, R$240,00 a lata não é muito bom. E aqui a gente tem o chumbo J.J. A gramatura de 22,4 grains. E ficou com um agrupamento excelente aí. Foram quatro disparos. Um dentro do outro praticamente aí, né? Porém, a gente teve um fly que foi o primeiro disparo da nossa disparadora aí que não está muito legal. Ok? Quase. Mesmo com um fly, quase cobre moeda de R$0,10. Mas aqui ficou excelente, né? Considerando o fly, a gente consegue cobrir com a moeda de R$0,50 aqui, ó. Perfeito. Muito bom o chumbo aí. Né? Provando aí que a gente tem slugs nacionais hoje. Que são melhores que chumbos que a gente acaba importando por um valor muito alto aí. Fica o vídeo aí, pessoal. Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. Compartilha. Pra dar aquela força que a gente continua fazendo mais vídeos como esse, ok? Até mais.